Espírito Santo, vem Sobre minha escuridão Livra-me do meu eu Seu sol está aqui Do pó da tua terra me fiz Com suas mãos me formou Sua vida surtou em mim Seu sol está aqui Espírito Santo, vem Sobre minha escuridão Livra-me do meu eu Seu sol está aqui Do pó da tua terra me fiz Com suas mãos me formou Sua vida surtou em mim Seu sol está aqui Quando eu te adoro Tu tocas a arpa em mim Sobre minha escuridão Seu sol das entranhas És o meu respirar Exaltado nas alturas Exaltado nas alturas Nada vai me parar Nada vai me calar Nada vai me calar Eu sou o seu sol 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 Exaltado nas alturas Exaltado nas alturas Exaltado nas alturas Nada vai me parar Nada vai me calar Eu sou o seu sol Eu sou o seu sol